E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Luiz, Sul do Rio de Janeiro, só que eu moro no Japão. A história que aconteceu comigo foi, desses dias eu estava entrando no YouTube e encontrei um cara que veio pra cá. E eu adorei a ideia que ele passou, que teve o resultado, foi tudo muito bom. Então, eu entrei em contato com ele, peguei o WhatsApp e encontrei em contato com a clínica. Meses depois, já tinha marcado a minha vinda pra cá. Não tenho nada a dizer que foi muito bom, toda a experiência. Recomendo a todos aí do Brasil, porque vocês querem vir pra cá. É mais em conta do que no Brasil, apesar de não estar morando aí. Mas tudo aqui é super profissional, o atendimento é super legal. Tudo, não tenho nada, nada, nada ruim a dizer. A não ser que vocês tenham que vêm pra cá e não confiem em outras clínicas, só vêm pra cá mesmo. Então, abraço aí pra vocês e tudo de bom. Obrigado.